O Sistema de Seleção Unificado Sisu ofertou para a segunda edição de 2013 39 mil vagas em mais de mil cursos de instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil. O curso mais procurado foi o de Medicina. Dos mais de 788 mil estudantes inscritos, 42,4% concorreram pelo sistema de cotas, com aproximadamente 334 mil vagas para negros, pardos, indígenas e estudantes de escola pública e de baixa renda. Os estudantes devem estar atentos aos prazos. Os selecionados para a primeira chamada do Sisu devem fazer a matrícula nos dias 21, 24 e 25 de junho. Caso isso não aconteça, o estudante perde a vaga. O resultado da segunda chamada será no dia 1º de julho. Da Nubia Gleiser para o Universitária Notícias.